E já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No seu guarda-roupa tem minha gaveta E no banheiro, maquiagem e batom Adoro quando corre pra mim assustada Sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia, um café, proaçando as cópias da gente Correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Em gala e crochê Até o final Eu e você E já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No seu guarda-roupa tem minha gaveta E no banheiro, maquiagem e batom Adoro quando corre pra mim assustada Sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia, um café, proaçando as cópias da gente Correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Em gala e crochê Até o final Eu e você Mais apaixonado é impossível Zezito Nunes O Sergipano Mais apaixonado Zezito Nunes O Sergipano Mais apaixonado Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é mi não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Nesse contrato com a paixão Esse sal é um milhão E onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Nesse contrato com a paixão Esse sal é um milhão E onde cê vai tirar isso Você tá malado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é mi não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Nesse contrato com a paixão Esse sal é um milhão E onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Nesse contrato com a paixão Esse sal é um milhão E onde cê vai tirar isso Você tá malado aqui comigo Vem com o zezinho Tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando o jeito De esquecer de vez E da sala Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista E de você Tá tudo bagunçado Isso é culpa da minha ex Me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando o jeito De esquecer de vez E da sala E seu nome Naquele jornal amassado Tava lá no meio Bem dos classificados Eu não sabia Que seria ela Iria fazer uma faxina No meu coração Oh, paixão Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida, oh diarista, diarista Zezito Nunes, o ser de pano mais apaixonado Vem ver o rastro da bandida Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar Deixa, deixa, vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Zezito Nunes, o ser de pano mais apaixonado Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar Deixa, deixa, vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel Zezito Nunes, o ser de pano mais apaixonado É disso que dá Você sai do banho sem roupa nenhuma pra me provocar E chama, vem cá Eu vou excitado pensando na transa que pode rolar É disso que dá Sou gato e sapato fazendo de tudo pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite E vai se deitar Cansei De ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Dei Deixei Somente o que é meu Pois nada que é seu Vale a pena levar Vale a pena levar Deixei Um bilhete no espelho Escrito em vermelho Pra você lembrar Você não cuidou Você não cuidou com o carinho E o seu brinquedo Acabou por quebrar É disso que dá Cansei de esperar É disso que dá Não dá pra voltar É disso que dá Cansei de esperar É disso que dá É disso que dá É disso que dá Você sai do bar Eu sem roupa Nenhuma Pra me provocar Me chama Vem cá Eu vou excitado Pensando na transa Que pode rolar É disso que dá Sou gato e sapato Fazendo de tudo Pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite E vai se deitar Cansei De ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Peguei Somente o que é meu Pois nada que é seu Vale a pena levar Vale a pena levar Deixei Um bilhete no espelho Escrito em vermelho Pra você lembrar Você não cuidou com carinho E o seu brinquedinho Acabou por quebrar É disso que dá Cansei de esperar É disso que dá Não dá pra voltar É disso que dá Cansei de esperar É disso que dá É disso que dá Nasceu em frente A sua luz e não Te vi Bateu a saudade Ai eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insistir Então insistir Até que valeu a pena Dessa vez Dessa vez É isso que dá Eu te vi Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Eu te vi Premeu meu corpo todo Eu me senti No céu E eu tive Vontade de beijar Teus lábios Coros de mel Passei em frente Passei em frente A sua luz e não Te vi Bateu a saudade Ai eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insistir Até que valeu a pena E dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer Meu Zezito preferido Ai você mexe comigo E deixa assim sem ação Na contramão Eu peito o ar Me peito o braço Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Me afogo em solidão Ao vivaço Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Deveu meu corpo todo Eu me senti No céu Mas eu tive Vontade de beijar Teus lábios Coros de mel Castiga o sentimento Chama no saco Meu orgulho caiu Quando subiu ao voo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entendi De novo eu beijando esse bar Afogando as saudades Num querosene Vou beijando esse cor Ufa Abraçando as galafas Solidão é companheira Nesse risco a faga Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Eu vou beijando o cor Abraçando as galafas Solidão é companheira Nesse risco a faga Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Zezito Lunes Ou seja, para mim Mais apaixonado Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende Que novo eu fecho nesse bar Afogando as saudades Não quero zé Vou beijando esse cor Abraçando as galafas Solidão é companheira Nesse risco a faga Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Eu vou beijando o cor Abraçando as galafas Solidão é companheira Nesse risco a faga Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina E a rueteira de luz E coração Todo mundo fala o não Mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Desertou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não, não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resertou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Lenguagem Zezito Nunes O Sergipano Mais apaixonado Zezito Nunes O Sergipano Mais apaixonado Parece um anjo me chamando de amor Parece um manequim Linda e sem coração É formada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E vem te falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor E vem pode me iludir Volta amor Volta amor E eu te quero mesmo assim Mais apaixonado É impossível Legenda por Sônia Ruberti